Oiê! Vamos lá pra mais um vídeo? Vamos lá pra mais um vídeo? Vamos ver o que a gente vai falar hoje? Vamos aprender um monte de coisa legal aqui sobre a... Não vou falar não. Vem ver, vem. E aí, gente? Vamos aprender um pouquinho agora sobre uma coisa muito legal? Vocês já ouviram falar da mandioca? Não? Não ouviram falar da mandioca? Já ouviram falar de macaxeira? Na sua região também não é macaxeira? Aipim. Aipim, você conhece. Então, isso aqui, essa raiz aqui, ela tem esses três nomes, beleza? E ela se transforma em um monte de coisa legal que a gente come e vocês nem sabem que a gente come, sabia? Olha só, a mandioca, o aipim, a macaxeira, ela pode ser a tapioca. Olha aqui a tapioca. Ela pode ser farinha. Olha só a farinha. A farinha pra gente fazer farofa. Ela pode ser polvilho doce. E olha só, polvilho doce que a gente faz pão de queijo. E a gente tem também, ó, a tapioca granulada, que a gente faz um bolo de tapioca. Sabia? Vamos lá aprender algumas receitas muito legais. Ah, tem também que vem da mandioca. Isso aqui, ó, o tucupi. Você sabia? O tucupi é o líquido que vem da mandioca. Você espreme a mandioca, o aipim, a macaxeira, que é o mesmo nome. Você espreme, tudinho, 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 tudinho. Sai esse líquido, o tucupi, que é muito usado na região norte. Eu amei provar o tucupi. Não tenho aqui, que acabou. Mas é muito bom, é muito gostoso o tucupi. Sabia? Vamos lá aprender umas receitas. Mas antes, antes das receitas, eu vou mostrar pra vocês uma historinha. Sim, uma historinha de como veio essa lenda. De como surgiu a mandioca, segundo os índios, lá do norte. Vamos ouvir uma historinha? Vou deixar aqui na descrição que essa historinha eu tirei lá da turminha do folclore. Tá bom? A turma do folclore. Uma historinha? Muito legal, né? Saber da origem da mandioca, como que ela veio. Não é legal? É muito legal. Agora, vamos aprender a fazer umas receitas com a mandioca? Ela tem várias coisas pra gente fazer. Vamos lá agora aprender a fazer a tapioca. Papioca. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Vamos já pra outra receita. Ai, eu amo tapioca. Meu Deus, é o meu prato preferido. E você agora, vamos aprender a fazer, então, um bolo com a tapioca, só que agora granulada. É muito fácil de fazer, olha só. E agora, vamos fazer um escondidinho delicioso. Ai, aqui em casa a gente ama um escondidinho. Só que lá na Amazônia, na Amazônia não, na região norte, eles fazem com peixe, peixe do Rio Doce. Aqui eu tentei usar, não achei o peixe, eu tentei usar o frango, que a aparência fica praticamente a mesma. Beleza? Vamos lá. Então, agora vamos fazer uma receita salgada com a nossa mandioca, com a nossa aipim e a nossa macaxeira. Nós aqui compramos ele já descascado no saquinho, tá bom? Agora vamos lá cozinhar. Então, aqui ó, tirei do saquinho. Essa aqui é a mandioca. Aqui ele já pronto pra nós colocarmos pra cozinhar, ó. Olha como é que ele tá, ó. Descascado, ele vem assim, descasca. Nós tiramos da água, vamos colocar agora a água pra cozinhar com um pouquinho de sal. O recheio da nossa mandioca vai ser esse aqui, ó. Mandioca, aipim e macaxeira. Nós fizemos esse recheio aqui, ó, tá vendo? Nós pegamos o frango moído e nós colocamos tomate, tá bom? E com isso vai ficar mais parecido com o nosso prato do norte, tá? Que é escondidinho de mandioca com peixe, tá bom? Então, essa é a mandioca cozida, o aipim, a nossa macaxeira cozida. Agora a gente vai bater ela pra fazer um purê. Vamos amassar, mas como ela ainda fica um pouco durinha, a gente vai bater ela com o noxomixer. Vamos lá? Então, olha como ficou, ó, bem cremosinho, tá vendo? Agora nós vamos colocar, armar, né? Vamos armar, nós vamos precisar do nosso aipim aqui, batido. Como é que eu vou fazer? Vou pegar o aipim, vou pegar a nossa carne moída de frango, tá vendo? Na região norte eles usam peixe, tá? Nós vamos fazer aqui com o frango e eu vou colocar queijo, tá bom? Isso é por conta minha, tá bom? Vou colocar o queijo porque aqui em casa todo mundo gosta de queijo. Vamos lá empratar? Agora a gente vai colocar o queijo ralado em cima, tá bom? Vamos dar uma corzinha e vamos colocar no forno a 180, 220 graus até o queijinho ficar torradinho, beleza? Vamos lá? Olha só como ficou por dentro, tá vendo? Lembrando que na região norte eles usam com peixe. Aqui nós fizemos com frango, tá vendo? Vamos lá provar agora. Faça em casa você também. Gostaram do vídeo? Muito legal, né? Muitas receitas gostosas. Sabia que dá pra fazer também? Pra fazer doce com a mandioca, o aipim e a macaxeira? Dá pra fazer um bolo! Sim, dá pra fazer um bolo também. Que eu não fiz aqui, mas dá pra fazer um bolo. Beleza? Se inscreve no canal, curte nossas redes sociais, deixa seu joinha. Não deixa de deixar seu joinha, é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.